Hoje a gente vai falar de um ingrediente que todo mundo ama, o cacau Sabia que essa delícia começou lá na antiga América do Sul E depois de uma viagem com os conquistadores espanhóis Ela conquistou o mundo todo E hoje em dia são mais de 4,5 milhões de toneladas de cacau Consumidas pelo planeta todo, todo ano E é cacau que não acaba mais O cacau em pó, aquele que a gente usa no bolo para fazer brigadeiro Ou naquele chocolate que a gente gosta Vem dos grãos do cacau E além de ser uma delícia, ele traz um montão de benefícios para a saúde Hoje a gente vai passar pelo incrível mundo dos benefícios do cacau para a saúde Sabia que aquele chocolatinho que você come à tarde Pode estar repleto de benefícios e de saúde Hoje eu vou te mostrar e vou te dar razões para você incluir pelo menos um pedacinho de chocolate E ficar sem culpa durante o dia Mas antes de começar o vídeo Eu quero te pedir para você verificar se você está inscrito no canal Tem muita gente me mandando nos comentários Dizendo que o Youtube está desinscrevendo as pessoas do canal E sabe por que isso acontece? Se você não der like, não curtir, não comentar, não interagir com o vídeo O Youtube ele acha que você não gostou do vídeo E não mostra mais os vídeos do canal para você Aí a gente vai se perder aqui no Youtube E realmente você não vai mais receber a notificação dos vídeos do canal E o Youtube com o tempo ele vai tirar a tua inscrição do canal Então aproveita esse momento e verifica se você está inscrito Tem agora nos vídeos um QR Code Se você está assistindo da televisão Aponta o QR Code do teu celular Vai te jogar direto para o canal para você fazer a inscrição e curtir o vídeo E aproveitando já me conta Da onde você está me assistindo É meu vizinho aqui de Itajaí? É meu vizinho de Santa Catarina? De qual lugar do mundo você me assiste? Coloca aqui nos comentários Que com certeza depois eu vou lá te dar um olá E eu quero saber Você gosta de chocolate? Qual que é o teu preferido? Gosta de cacau? Ou coloca achocolatado nos teus bolos? Qual chocolate você prefere? O branco ou o preto? Gosta do meio amargo? É sobre isso que a gente vai falar hoje Primeiro, um pedacinho de chocolate no meio da tarde Vai fazer o teu coração feliz O cacau ele é cheio de coisas boas De nutrientes para o coração Sabe que quando a gente come um pedacinho de chocolate A gente está melhorando a nossa circulação sanguínea Está reduzindo a nossa pressão arterial Então comer chocolate é como dar aquele abraço Da saúde para o coração O cacau ele é cheio desses antioxidantes Que vão ajudar a combater os radicais livres Que provocam danos nas nossas células Que provocam uma espécie de ferrugem nas nossas células Então comendo cacau é como se você estivesse dando um escudo protetor Contra o envelhecimento Comendo chocolate ou cacau você vai melhorar o teu humor O cacau tem mesmo realmente substâncias que vão melhorar nosso humor A cada colherada do cacau em pó É como se fosse uma dose de alegria para o nosso corpo O cacau pode parecer contraditório Mas ele pode ajudar na perda de peso Aumenta a sensação de saciedade E você não vai atacar a geladeira toda hora Ele vai te dar uma pele maravilhosa Ele vai ajudar a nutrir e proteger a pele Deixando a pele mais brilhante Ele melhora a nossa saúde cognitiva Ele é um super herói para o nosso cérebro Estudos recentes mostram que o cacau Que é rico em substâncias que são chamadas de flavonoides Ele é um grande aliado para manter a nossa mente afiada Um estudo publicado no jornal de farmacologia Revelou que comer cacau pode melhorar nossa atenção E vai melhorar nossa memória no trabalho Sabe quando você está tentando lembrar Onde deixou as chaves do carro Ou então a lista de compra no supermercado Chega no supermercado e não se lembra mais o que comprar O cacau pode te dar uma forcinha extra nisso aí E os flavonoides do cacau Não são só bons para a memória Eles como tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias Vão dar um gás para a saúde do nosso cérebro É como se eles limpassem a poeira do nosso cérebro E deixassem tudo funcionando direitinho E agora eu vou te contar uma curiosidade muito interessante Uma pesquisa na Universidade de Lauchilla na Itália Mostrou que o cacau pode até ajudar quem não dorme direito Então nesse mundo onde a gente vive correndo Muitas vezes descansa pouco Imagina só contar com essa ajudinha extra e deliciosa do cacau Para manter a nossa cabeça no lugar Então que tal incluir um pouco mais de cacau na tua rotina diária Pode ser cacau em pó Pode ser um quadradinho de chocolate Porém precisa ser o chocolate 70% cacau para cima Que aí sim você vai estar ingerindo uma dose extra de saúde Sabe o que mais o cacau faz além de cuidar do nosso cérebro? Ele mantém o nosso humor e diminui o nosso estresse Um estudo que eu encontrei mostrou que comer cacau Pode ajudar a diminuir os sintomas da depressão Vai ajudar para aqueles dias que a gente está ansioso, cansado É aí que entra o cacau Um pedacinho de chocolate ou um bolo feito com cacau em pó Mesmo que pequeno Ele vai te proporcionar uma sensação de bem-estar gigantesca A Harvard Medical School recomenda consumir cacau na forma mais pura Tipo aquele chocolate amargo Acima de 70% que tem mais cacau e menos açúcar Evita aqueles chocolates cheios de açúcar, de gorduras adicionadas Porque eles podem acabar trazendo mais problemas do que benefício O cacau ele também é um super herói para o nosso sistema imunológico Quer aumentar a sua imunidade? Cacau pode ser a chave Sabe aquelas vitaminas e minerais que a gente sempre ouve falar Que a gente precisa ingerir todos os dias Para que o nosso corpo funcione bem? Então o cacau ele é cheio dessas vitaminas e nutrientes Sabia que o cacau ele é rico em ferro, zinco, selênio Que são como se fossem uns guardiões para o nosso corpo E vai ajudar a manter o nosso corpo funcionando direitinho O ferro do cacau ele é super importante para manter o nosso sangue longe da anemia Levando oxigênio para todo o corpo Então sem ferro o suficiente a gente vai ficar anêmico E o nosso sistema imunológico vai ficar muito preguiçoso O zinco é como se fosse um médico interno Ajudando a cicatrizar as feridas e mantendo todo o nosso sistema de defesa em alerta E o selênio, o selênio eu sempre digo que ele é como um escudo Protegendo as nossas células do nosso corpo, dos radicais livres Que são aqueles vilões que vão causar para nós um monte de problemas Você não precisa comer um pedacinho de chocolate Compre o cacau em pó Pegue uma colherinha de chá Coloque em cima do teu iogurte Coloque em cima da salada de frutas Olha que delícia Coloque um pouquinho em cima da banana Da tua maçã Assim você não só dá um toque especial no sabor Mas também você vai dar uma força extra para aumentar o teu sistema imunológico Sabia que o cacau ele é um grande aliado para quem está enfrentando o câncer E passando por radioterapia Esse mesmo, esse pozinho mágico que a gente adora Ele tem um componente super importante que eu já falei antes que é o selênio Então vai ajudar a suavizar os efeitos colaterais Nesse período tão difícil para quem está em tratamento O selênio que a gente encontra no cacau Ele é um verdadeiro herói quando o assunto é antioxidante E isso é super importante para quem faz radioterapia Que é um tratamento super agressivo na luta contra o câncer O selênio ele vai cuidar das nossas células normais Para que elas não sejam tão afetadas na radioterapia Sem atrapalhar a função da radioterapia que é combater as células de câncer E o selênio também ele vai ajudar a diminuir a inflamação Vai fortalecer nosso sistema imunológico O que é super importante para quem está com tratamento de câncer Então aproveita e já compartilha esse vídeo Pode ajudar muitas pessoas que você conhece Que estão passando por esse processo tão difícil e doloroso Compartilha nos grupos de WhatsApp Compartilha nos grupos de família Saber que o cacau ele é um grande amigo Para os nossos músculos e para o nosso sistema nervoso Isso mesmo que você ouviu O cacau ele é uma fonte muito grande de magnésio Que é um mineral essencial para o nosso corpo O magnésio ele participa em muitas funções do nosso corpo Ele é como um maestro de uma orquestra que é o nosso corpo Cuidando para que tudo funcione em harmonia O magnésio ajuda na contração e no relaxamento dos músculos Sabe aquelas câimbras chatas que não passam Ou aquela sensação de cansaço nos músculos Depois de um dia inteiro de trabalho Pode ser um sinal que o teu corpo está te dando Que você precisa de mais magnésio E não é só isso O magnésio também é super importante Para manter nosso sistema nervoso saudável Estudos mostram que o magnésio Ele influencia diretamente a capacidade dos músculos De relaxar e contrair O que é fundamental para tudo Desde dar uma caminhada Até fazer uma maratona Até você fazer o trabalho de casa Os afazeres de casa Sem magnésio os músculos não funcionam corretamente Ele é um protetor das nossas células nervosas O magnésio que tem no cacau Vai diminuir os danos em distúrbios neurológicos Como quem tem doença de Alzheimer O magnésio ele age como um guardião Protegendo os neurotransmissores E protegendo as nossas células nervosas Contra o estresse oxidativo Sabia que aquele chocolate Quanto mais cacau tiver Se você conseguir comer o 90% Você vai estar dando nutrição para a tua pele Como o cacau ele é rico em zinco Que é um mineral que é um verdadeiro mestre Na cura das feridas No reparo da nossa pele O zinco ele é tipo um super herói Ele vai ajudar a manter a nossa pele forte A nossa pele saudável Ele é importante para a cicatrização de feridas Especialmente para quem tem diabetes E tem uma dificuldade maior Para cicatrizar as feridas Então o zinco ele entra como um grande aliado nisso aí E o cacau ele está repleto de zinco Também é um mineral que é essencial Para produção de colágeno Que é o tecido de reparo da nossa pele E ele ajuda a manter o nosso sistema imunológico forte Prevenindo e protegendo a gente de infecções Estudos mostram a importância do zinco para a cicatrização Baixa quantidade de zinco no corpo Vai começar a demorar a cicatrizar as feridas Pessoas com diabetes Elas tem maior dificuldade de cicatrização Devido a um fluxo sanguíneo reduzido E ao maior risco de infecções É aí que o cacau do chocolate vai entrar Vai ajudar a acelerar a cicatrização Cacau é um grande aliado para o nosso coração Ele é rico em flavonoides Que é um dos compostos bioativos Que vão dar uma forcinha extra para a saúde cardíaca Os flavonoides do chocolate amargo São como pequenos super heróis para os nossos vasos sanguíneos Eles vão ajudar a relaxar e dilatar veias e artérias E assim vai melhorar o fluxo sanguíneo Estudos mostram que só um pouquinho de chocolate amargo por dia Realmente ajudou a regular e baixar a pressão arterial Que é super importante para evitar problemas cardíacos E não é só isso, o cacau em pó também é cheio de polifenóis Que vão ajudar a melhorar os níveis de colesterol e açúcar no sangue E isso é ótimo para o nosso sistema circulatório Para reduzir a inflamação Que é aquele vilão das doenças cardíacas Então lembrando que o ideal é escolher um chocolate Rico em cacau e com pouco açúcar Tudo com moderação, né? O cacau pode ser um parceiro para a perda e o controle do peso Como o cacau é cheio de fitonutrientes O cacau em si, o cacau em pó Tem pouca gordura, pouco açúcar E dá uma sensação de saciedade O cacau tem um dos compostos bioativos Que vão ajudar a otimizar nosso metabolismo O que é essencial para quem quer queimar aquelas gordurinhas extras O cacau vai diminuir a nossa inflamação sistêmica Que o cacau, ele tem um composto chamado teobromina Tem propriedades anti-inflamatórias Então é, esse composto vai ajudar a reduzir a inflamação no corpo O que é super importante para prevenir doenças cardíacas Prevenir câncer Prevenir diabetes Ele atua diminuindo a inflamação das artérias E vai ajudar a prevenir o desenvolvimento de tumores E ajuda a gerenciar diabetes Agora a gente vai falar sobre a quantidade ideal de cacau E de chocolate amargo que a gente pode consumir diariamente Sempre lembrando que a moderação é a palavra-chave Especialistas, geralmente eles recomendam Cerca de 20 a 30 gramas de chocolate amargo por dia Isso é mais ou menos equivalente a um quadradinho pequeno Isso já é suficiente para que a gente aproveite os benefícios Sem exagerar nas calorias ou exagerar no açúcar E se a ideia é usar cacau em pó Uma boa medida é de uma a duas colheres de sopa por dia Então como eu falei antes Dá para misturar no iogurte Dá para misturar até no teu suco verde Dá para misturar no café Que fica aquele gostinho especial E aí você vai estar ingerindo saúde Porque o cacau puro é o que tem menos gordura E menos açúcar do que o próprio chocolate E com isso a gente chega ao final de mais um vídeo Sobre informações deliciosas e saudáveis E eu espero do fundo do coração que você tenha gostado E aprendido um pouco sobre como cacau e chocolate amargo Podem ser um aliado sim para a nossa saúde Muito obrigada por assistirem até aqui Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever Para mais dicas de saúde e bem-estar E se você gosta de ter a tua saúde fantástica Sempre indo mais à natureza e menos à farmácia Você precisa assistir esses dois vídeos que eu estou te indicando aqui Cura com sal amargo e cura com bicarbonato de sódio Um beijo da Rô Até o próximo vídeo E aí E aí E aí Tchau.